A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro com placas clonadas durante uma viagem pela BR-116. A apreensão foi realizada durante uma fiscalização na cidade de Teoflotone. Fão Antônio Pesto está de volta e tem informação pra gente, Fão Antônio. Recomendo-se a Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone apreendeu mais um veículo e prendeu o motorista por envolvimento em uma condição suspeita de crime. Tudo começou com a fiscalização normal, veículo ano 2020 parado para uma fiscalização, um automóvel. E aí o policial logo desconfiou da placa. Olhando a documentação, aí chegou-se a conclusão de que a placa era clonada e o veículo tinha registro de furto em Belo Horizonte no mês anterior. Esse veículo foi furtado em BH em setembro, setembro passado. Olha pra você ver, fresquinho, né, Comércio? E aí o cidadão de 36 anos, motorista, justificou que o carro é do sogro dele, que foi comprado tem três meses, que ele não sabia de nada e apenas estava fazendo uma viagem em direção à cidade de Bertópolis para fazer entrega de alguns materiais. Bom, por conta dessa situação, a polícia encaminhou o veículo para o depósito e o motorista foi parar na delegacia para as devidas explicações. Ah, Nicomedes, aí a polícia pediu. Mas peraí, então liga pro seu sogro aí, vamos conversar com ele. Ah, não conseguiu. Mas por quê? Ah, ele mora na zona rural da cidade, não está sendo encontrado. Por essa razão, motorista para a delegacia, veículo para o depósito, mais um trabalho da PRF. Antônio Pesso, para o Balanço Geral. É aí, não passa realmente nada, né, Antônio? Um abraço aos patrulheiros aí. Estou rindo do Antônio, né, porque a pessoa mente pra polícia e a polícia deixa passar daqui a pouquinho. Fala, não liga pro seu sogro aí, a pessoa até esquece que falou que tinha sogro. É, a pessoa cai em contradição, né? É, a pessoa cai em contradição.